Olá, nós da loja Manamodas ficamos muito felizes que está chegando mais uma convenção CDL Lajado. Faz mais de cinco anos que participamos. O ano passado tivemos a oportunidade de todos da loja participarem, fechamos a loja e toda a equipe participou. E foi muito importante esse momento, de tanto de integração da equipe quanto de um aprimoramento, uma evolução de conhecimento que trouxe um benefício ao longo do ano para a loja, para a empresa. E esse ano novamente vamos participar porque esperamos sempre, é um momento muito esperado em que aprendemos muito, temos uma visão tanto da economia nacional, internacional e também do varejo para como lidar com as situações que vão ocorrer tanto nesse ano como no próximo ano e como um rumo, uma visão de que atitudes tomar, como seguir trabalhando nesse próximo ano. E além disso, aprendemos muito também para trazer um benefício também para o nosso cliente. Sempre buscamos na convenção para a empresa, sim, mas no geral, o benefício final é trazer novidades para o cliente, um aprimoramento na área de vendas. Acreditamos sempre que é muito importante participar da convenção e com certeza indicamos a participação na convenção. Um dia intenso, com muito aprendizado mesmo.